Este é o canal Fifa Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade E aí pessoal, fantástico de volta ao canal Fifa Trade Channel na área para mais um vídeo, um vídeo rápido, objetivo mais É um vídeo mais para resultado do nosso trade anterior do que propriamente uma dica Então, até 9 aqui batemos, vocês viram lá no vídeo que nós fizemos, quem conseguiu fazer esse trade conseguiu lucrar Eu vou ler aqui o pessoal que comentou, vou falar os nomes aqui do pessoal que conseguiu lucrar Então, a dica que nós passamos aí, show de bola, estimamos uma semana, uma semana e meia, quase duas para lucrar Mas conseguimos lucrar nesse domingo aí, de sábado para domingo, nós já conseguimos ontem mesmo, sábado à noite e já estava vendendo Então, ainda temos mais para vender, tranquilo aqui Se vocês forem analisar, a gente vendeu aqui por enquanto 53, temos mais 44 Já liberamos nosso cemitério ali, estamos vencendo algumas cartinhas aqui que é consumível O que dá para vencer de consumível aqui, eu estou vencendo no limite mesmo, 4.300, 4.300, 4.500, dá para vender por 5 ali, essa eu já perdi Isso aqui está tendo muito no lance lá que está tendo, vende por 5, beleza pessoal? O pessoal está dando lá, eu dou lá nos 3.500, uma carta que é bem disputada aqui Eu estou lá lançando lá em cima, pode ver que tem lances baixos, se eu der lances baixos, o cara já comprou por 5 É uma carta bem interessante ali, eles não tem muita paciência não, quem deixa passar a gente consegue vencer Eu estou lançando acima dos 3.700 lá no lance, ó, tem vários lances aqui, beleza? A gente pode tentar fazer aqui, a gente não dá lance baixo, mas pode ser que algum lance baixo que a gente der aí Pode ser que a gente vença uma ou outra, tá? Vamos ver aqui, 3.500, ó, essa eu já venci, ó Olha lá, 3.500, tá? 3.800, vamos tentar brigar aqui Vamos ver aqui se a gente consegue Aqui, a gente vai até vencendo ali, está vencendo relumbando, é coisa feia, né? Ó, vamos tentar colocar aqui, ó, mais 3.500 aqui nessa Ó, deram mil e pouco, eu já não brigo muito baixo não, tá? Se é para a gente disputar, vamos disputar lá em cima, beleza? Ó, então eu vou ficar um tempinho nisso aqui, ó Tem, ó, já deram... Vamos deixar essa daí Lembrando que vende aí por 4.500, tá? Sempre deixa umas mais baratinho passar E deixa os caras brigar lá e vai para frente, tá? Vai para frente, beleza? Essa é a pra mês, sempre consegue vencer, ó Venci mais uma aqui, dá para vender por 5 ali Não vou brigar agora, que não é nem dica que eu estou passando Estou passando essa dica aqui, é um plus para vocês, tá? Mas consumível ali, está valendo a pena pegar ali E já vender por 4.800, 4.900, dependendo do valor que você pegar, tá? Peguei por 3.500, 4.900 consegue vender Mas se lançar 5, 1 hora e atualizando, consegue vender Bom, então aqui a gente já tem mais aqui 44, né? Para vender, beleza? A gente já vende logo Temos aqui vendido 53 e é um trade que deu muito certo, tá? Um dia que nós fizemos aí mais de 300 mil coins E vem mais aí, tá bom? Então espero que vocês possam ter lucrado com mais essa dica Nessa segunda deve sair mais dois vídeos aí para vocês lucrarem alto Então vamos ler aí, o pessoal comentou, né? Comentou e conseguiu Márcio Jordan Márcio Jordan Tem aqui uma preferência aí nos abraços, né? Porque ele endossou, né? Esse trade aqui Para o pessoal lá Que não estava botando muita fé, né? Então realmente deu muito certo, tá? Então o Márcio, show de bola, valeu O Marcelo Benito fez ali, né? Trade muito bom, ele fala, né? Você é incrível e tal Fez 150 mil em uma hora, legal Lucas Torres, né? Eu fiz antes da dica e tal E consegui Estava com medo do prejuízo, mas deu certo, ó Muito bom Agradece ali Adriana Santos também falando aqui Fantástico, canal de trade Virei fã e tal Top João João, né? FIFA Trade Melhor youtuber do Brasil Jefferson Junger Comprei cerca de 180 Será que lucrei? Show, hein? Fantástico, o Bial está falando aqui, né? Que trade, hein? Brother, show de bola, hein? Peguei poucos e tal É, quem tinha mais coins Conseguiu pegar mais, né? Giovanni Eu lucrei demais e tal E aí vai, né? Ótima dica Eu consegui pegar algumas O Lúcio Cavalcante falou Leonardo Fernandes Salve, Luiz Vamos lá O Marcos comentou lá O R6 O Wagner Dias Fuckfa1 Guilherme Pedroso Paulo Virtuoso João Paulo É um monte de comentário O Leão Gustavo Leandro Gustavo Você é o cara Fantástico Valeu, mano Show de bola Dá um coraçãozinho aqui O que mais? Você é o cara O Gabriel também está falando Legal, pessoal Valeu aí por tudo aí Comentem aí Se vocês quiserem Nesse vídeo aqui E eu já leio O próximo vídeo aí A gente traz com mais dicas Aqui pra vocês Poderem lucrar Poderem lucrar Mais e mais Valeu pelo like Que vocês deram Se não deu Dá like aí Agora É a única coisa Que a gente pede E fantástica semana Pra todos aí Abraço Tchau É isso aí Uma pausa rápida No vídeo Pra te convidar Lógico Você que está gostando Do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou Um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder Esse canal Por nada Desse mundo Né Então Já clique em inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo o nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E Você que gosta muito Do canal Quer deixar os comentários Deixem abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou